Nós vivemos uma sociedade que depende imensamente de ciência e tecnologia Mais ninguém que entenda de ciência e tecnologia E aí, Cosmólogos, beleza? Quem fala o vídeo é o canal Singularidade E esse aqui é o primeiro vídeo do canal Então curta, compartilhe, comente alguma sugestão Siga nossas redes sociais que eu tô deixando aí na tela E na descrição Curta nossa página no Facebook, tá bem legal Se inscreva no canal Enfim, dê uma força aí pra esse projeto continuar A divulgação científica no Brasil e a taxa de analfabetismo científico são realmente bem ruins O Brasil realmente precisa de uma divulgação legal, assim, de educação e ciência E eu vou estar mostrando aqui alguns dados pra vocês comprovando essa afirmação O primeiro é uma pesquisa de 2014 Que pegou pessoas de 15 a 40 anos E fez algumas perguntas Essas perguntas estão em 4 níveis E eu vou estar mostrando aqui os níveis pra vocês O primeiro nível é pra ver se você consegue interpretar o texto No caso eles pegam uma receita médica, você tem que falar quanto tempo você pode usar o remédio Uma coisa bem básica, é só você ler o texto e você já acha a informação O segundo nível já exige um pouquinho de ciência, mas é bem básico, uma ciência que você aprende no ensino fundamental Ele pega um texto falando sobre os pneus e o atrito entre eles E se você levar em conta que a faixa etária da pesquisa é de 15 a 40 anos, provavelmente a pessoa já dirige O terceiro nível é pra você formular hipóteses a partir de gráficos E resolver alguns problemas Um exemplo é um gráfico apresentando o paciente A e o paciente B Você tem que explicar porque o paciente B tem mais bactérias do que o paciente A É totalmente básico É só um pouco de interpretação de texto e um pouco de ciência O quarto texto é um pouco mais alfabetizado cientificamente Eu vou te dar alguns valores de CO2, valores de medida Algo que você tem que entender pelo menos um pouco de ciência, nada avançado Eles não estão te perguntando a relatividade geral de Einstein No caso é um gráfico sobre a emissão de CO2 na atmosfera E ele te pergunta porque o gráfico tem a visão otimista e a visão pessimista Provavelmente você que está vendo o vídeo sabe resolver todos esses problemas Agora eu vou estar mostrando pra vocês o resultado dessa pesquisa Se preparem que é bem assustador 16% das pessoas se classificaram como nível 1 Ou seja, têm a habilidade de interpretar um texto só, nenhum conhecimento científico 48% das pessoas, ou seja, a metade das pessoas entrevistadas estão no nível 2 31% das pessoas se classificam como nível 3 Ou seja, elas conseguem interpretar alguns gráficos, resolver alguns problemas E interpretar relações de causa e efeito E agora o pior dado de todas 5% das pessoas se classificam como o nível 4 Ou seja, se você pegar 20 pessoas, só uma entende um pouco de ciência É um pouco, não é muito de ciência não É uma ciência totalmente básica e de ensino médio, esse nível 4 E só 5% entre as pessoas de 15 a 40 anos no ano de 2014 no Brasil se classificam desse jeito Ou seja, não é muito pessimista você dizer que 90% das pessoas são analfabetos científicos 90% das pessoas, cara, 90% Mas por que desses dados? Uma resposta bem simples é que segundo o IBGE A gente é o oitavo país com maior taxa de analfabetismo Ou seja, a gente é um país emergente na América Latina Que é o oitavo país com mais taxa de analfabetismo É bem absurdo Uma pesquisa realizada em 2016 mostra que 44% dos brasileiros alegam não lerem frequentemente Ou simplesmente não lerem E também deve se levar em conta que deve ter gente que não assumiu não ler frequentemente Ou seja, essa porcentagem deve ser maior E 30% desses 46% que alegam não lerem Falam que nunca compraram um livro na vida Parece meio promissor porque basicamente 50% das pessoas lerem Mas se você levar em conta que são 5 livros por ano que essas pessoas precisam ler É meio desanimador E também um desses 5 livros é um livro recomendado pela escola Ou seja, basicamente não conta 4 são por conta própria Só que só 2 a pessoa termina de ler E os outros 2 ela lê pela metade E mesmo com todos esses problemas na educação Os cortes nesse setor não param E também houve um corte de basicamente 50% do orçamento em pesquisa em ciência 50% cara O mesmo pesquisador científico que pode descobrir a cura do câncer A cura de várias doenças Técnicas de agropecuária é melhor Novos meios de produção Evoluções tecnológicas Qualquer coisa Não existe quase nenhum investimento na pesquisa dessa pessoa Novamente você caiu em uma das minhas pegadinhas clássicas Bazinga E o maior problema de ter uma sociedade analfabeta cientificamente É que ela vai ter muita superstição, muito misticismo, muitas pseudociências vão ser divulgadas Para vocês terem uma ideia de como a ciência é mal vista pelas pessoas em geral 59% das pessoas acreditam na evolução guiada por Deus Ou seja, uma evolução com intervenção divina 25% acreditam no criacionismo católico E somente 8% das pessoas acreditam na evolução de Darwin sem intervenção ou sem nada 8% A evolução é um fato, querendo ou não A gente tem inúmeras evidências, fósseis E ela é toda a base da biologia Não existe uma ideia melhor para explicar a origem da vida E dos vários tipos de vida que a gente tem Conceito mais revolucionário na história da ciência Darwin apresentou provas dessa ideia em 1859 O alvoroço que causou nunca diminuiu Por quê? Entendemos o desconforto causado pelo fato de pensar que compartilhamos um ancestral comum com os símios Ninguém pode nos envergonhar mais do que nossos parentes Os chimpanzés, nossos parentes mais próximos, costumam se comportar mal em público Há uma necessidade humana compreensível de querer distância deles Uma premissa central da crença tradicional É que fomos criados separadamente de todos os outros animais É fácil ver porque essa ideia prevaleceu Com ela nos sentimos especiais Para entender a passagem das eras Nós comprimimos todo o tempo em um único ano cósmico Com o Big Bang em 1º de janeiro Cada mês aqui representa um pouco mais de 1 bilhão de anos A Terra só se formou quando se passaram 2 terços do ano cósmico O nosso entendimento da história da vida é muito recente Ocupa apenas os últimos segundos de 31 de dezembro Aquele pequeno ponto branco abaixo à direita no calendário cósmico Em 30 de dezembro as primeiras criaturas que pareciam pouco humanas Evoluíram acompanhadas de um aumento espetacular no tamanho de seus cérebros E então, na noite do último dia, do último mês Há apenas poucos milhões de anos Os primeiros humanos de verdade ocuparam seu lugar no calendário cósmico O registro escrito da história humana Ocupa apenas os últimos 10 segundos do ano cósmico Agora veremos de perto quem eram nossos ancestrais Estas são algumas das coisas que as moléculas fazem Depois de 4 bilhões de anos de evolução Aqui no Brasil também a gente tem várias pessoas que acreditam muito em teorias das conspirações Como a teoria da Terra plana, a teoria da Terra louca Poder dos Cristais, a astrologia O 11 de setembro foi causado pelos Estados Unidos O homem nunca foi à lua Atlântida existe Marconi é que o sonho está vivo Tem tanta teoria da conspiração que a gente se perde tem hora, né? Impressionante O aquecimento global é uma farsa entre outras milhares de teorias da conspiração E isso mostra que a sociedade está muito mal acostumada com o ceticismo e o método científico Elas não baseiam quase nada sobre evidências e fatos Elas acreditam realmente no que querem e vai por assim mesmo Usando uma régua Colocando no horizonte Você vê que é perfeitamente comprovável A teoria da Terra plana Eu acredito que muito dessa parte, se a gente não gostar de ciência, vem da escola Na escola a ciência é dada de uma maneira totalmente horrível Você tem que decorar tabela periódica, sistema endócrino Tipos de solo, eras geológicas Processos de fotossínteses, plantas Enfim, a gente só decora A gente não aprende nada realmente A gente não entende o conceito A gente só fica decorando, decorando, decorando Como diria o famoso astrônomo astrofísico Cosmólogo, divulgador científico, cientista E escritor Carl Sagan No livro O Mundo Assombrado pelos Demônios Gostaria de poder lhes contar sobre professores de ciências inspiradores no meu tempo de escola Mas, quando penso no passado, não encontro nenhum Eu me lembro da memorização automática da tabela periódica Das alavancas e dos planos inclinados Da fotossíntese das plantas verdes E da diferença entre atracito e carvão betuminoso Mas não me lembro de nenhum sentimento sublime de deslumbramento De nenhum indício de uma perspectiva evolutiva Nem de coisa alguma sobre ideias erroneas que outra hora todos acreditavam Nos cursos de laboratório na escola secundária Havia uma resposta que deveríamos ter Ficávamos marcados se não a conseguíamos Não havia nenhum encorajamento para seguir nossos interesses, intuições ou erros conceituais A divisão pormenorizada é ensinada como uma receita culinária Sem nenhuma explicação sobre como essa sequência específica de pequenas divisões Multiplicações e subtrações Conseguia conduzir a resposta certa A nossa tarefa era bem simples Lembrar os mandamentos Obtenha a resposta correta Esqueça que você não compreende o que está fazendo E só para lembrar esse livro é de 1995 E o escritor nasceu nos Estados Unidos Ou seja, não mudou quase nada na educação Proigo é uma das escolas que a gente só estuda A gente não aprende efetivamente A gente não vê nada na prática É tudo na teoria E eles conseguem pegar qualquer assunto e transformar em desinteressante E todas as provas são padronizadas Como diria Neil deGrasse Tyson do Cosmos Nas escolas, bons alunos enganam Pois o sistema valoriza mais notas altas do que o simples ato de aprender O bom desse século é que a gente vive num mundo globalizado Com celulares, computadores E a gente pode ver qualquer assunto que a gente se interesse Então essa é a mensagem que se passa no vídeo Espero ter gostado do vídeo Se gostou, deixe seu like aí Compartilhe esse vídeo para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil Comente aí nos comentários caso você tenha alguma sugestão Essas aqui são as redes sociais do canal para vocês seguirem Eu queria agradecer ao João Carlos Que está ajudando bastante aqui no canal Criando roteiros, ajudando no Facebook Dando ideia Valeu, tamo junto, cara Porque realmente é complicado criar um canal assim Os links para as pesquisas que eu citei E os livros vão estar todos aí na descrição para vocês verem E antes de terminar o vídeo eu vou estar explicando o porquê do nome singularidade Dentro de um buraco negro existe uma região que se chama singularidade É uma região onde o tecido do espaço-tempo foi distorcido de uma maneira infinita É um lugar singular, ou seja, a gente não acha nada igual no espaço Eu coloquei esse nome porque educação no Brasil é uma coisa muito difícil de você achar Igual a singularidade de um buraco negro E sem educação e divulgação científica Causa uma distrição semelhante à singularidade de um buraco negro E é isso galera, até o próximo vídeo Falou!